E aí gente do youtuber, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Josimar Pra vocês do Instagram, grupo de Facebook, do WhatsApp, tudo bem com vocês? Hoje, 415 vídeo-aula que nós temos aí no nosso canal Hoje data 22 de janeiro de 2021 Hoje a gente tá trazendo pra você uma aula muito especial, muito dondoquinha, muito boazinha Ensinada pela professora Jace, que é o beijinho sem frisador Feito num material que você tem em casa, que é na garrafa PET Então, não perca tempo, já aproveita aí, já dá o like, já compartilha Se você não é inscrito, se inscreve, para que esse canal cresça a cada dia, tá? E hoje a gente também tá mostrando aí pra vocês, gente, a gente tá numa correria Por isso que a gente quase não tá com vídeo inédito, tá? Olha, aí são entregues, é entregue aí de quem, professora? Aí dá pra dizer o nome aí de algumas pessoas e aí vai ser entregue Gláucia de Fortaleza Olha, Gláucia de Fortaleza Maria de Minas Gerais Maria de Minas Gerais Gente, aqui, graças a Deus, é assim, a Denise tem mais É muita gente aqui, olha, gente, a gente quer aproveitar e mandar um abraço pra Dona Rosa lá em Minas Gerais Dona Rosa não, porque ela é só Minas Gerais Pronto, Rosa, então Um abraço pra você, Minas Gerais Também pra Dona Maria Também da cidade do estado de Minas Gerais Um abraço pra vocês Muito obrigado pela confiança E aqui, como a gente foi o pioneiro e está sendo em consórcio Quer comprar seus desfilizadores pelo valor de R$300,00 ou R$250,00 os desfilizadores R$250,00 você pega aqui no Recife ou em Fortaleza com a professora Jace E R$300,00 a gente paga o seu frete até R$100,00, tá bom? E a gente paga o frete todo, não tem história de metade A gente paga o frete aqui completo Não tem negócio de pagar metade não, tá bom? Então são 10 desfilizadores, sendo 5 GG, 4 médio e 1 pequeno E aí você já leva seus 10 desfilizadores e realiza seu sonho pra começar a trabalhar E ganhar o seu dinheiro, tá bom? E aí, gente, olha, mais de 170 modelos pra você escolher só 10 Olha, tá aqui, ainda tem duas dondoquinhas aqui, olha Que é nova, tá? Olha, essa aqui, você pode colocar no seu kit se você quiser Tá aqui, olha, a qualidade e olha aqui, ó Olha aqui, a gente tem que mostrar devagar Pra que a pessoa veja se tem algum defeito, tá? Olha aqui, ó Aqui tem negócio de fazer assim, não Mostrar ali, não, 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 aqui é Você abre e coloca aqui, olha Pertinho pra vocês verem dentro, tá? Porque o importante do frisador é a qualidade, ok? Então aqui a gente mostra assim, né? Negócio de rápido, não, 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 não Tem que mostrar direitinho Tem que mostrar a pétala frisada Pra pessoa ver que tá frisada, ok? Essa, esse é o nosso compromisso com vocês Olha essa pequenininha aqui, gente Como tá fofinha, tá vendo? Como é o nome dessas flores aqui, professora? A primeira é? Papula imperial Aquela primeira que eu mostrei pra vocês é a papula imperial E essa pequenininha aqui, professora? Há 11 horas, olha como é fofinha, tá? E olha aqui a qualidade Bora colocar de pertinho aqui O importante é perto pra vocês ver e conferir Tá certo? Olha Olha o acabamento na esquina Tá? Olha aqui Tá certo? Então é isso aqui, gente Esse negócio de você pegar assim A peça aqui assim E fazer assim E mostrar assim É uma coisa E outra coisa é você trazer pra cá Parar pra que você possa Fotografar e olhar alguns defeitos Tá certo? Aí é outra coisa Tá bom? Então pronto Qualquer coisa Entre em contato aí com o telefone da professora Jace E pede os seus frisadores Tá bom? A gente tá com prazo curto pra entrega Ok? Porque a gente tá com estoque bom Viu? Ok? E aí, como diz a professora Sem mais delongas Vamos pra aula, gente Com certeza vocês vão gostar Bom, gente Vamos começar agora Material EVA e arame Somente o que a gente vai tá Utilizando pra tá fazendo aqui A nossa flor Tá? Vou precisar da sanduicheira Pra aquecer ela Aqui, gente O EVA E é o molde Esse molde aqui Eu peguei da internet Vou passar a medida pra vocês Porque eu vou fazer uma flor pequena Beijinho pequenininho Se você quiser maior O que é que faz? Aumenta o seu molde Ele tem seis pontas E aqui De comprimento Ele tem seis e meio De centímetros de comprimento Aqui, ó Seis e meio E as pétalas de largura De uma pra outra É de um centímetro e meio Um centímetro e meio De cada pétala E de comprimento Ele tem aqui Seis e meio Como eu falei Eu peguei esse molde da internet E adaptei pro tamanho Que eu quero Vou tá riscando aqui No EVA Eu tô riscando com palito Vocês podem tá riscando Com caneta O que vocês quiserem Eu prefiro com palito, gente Porque só faz marcar o EVA Não fica a marca da caneta Porém, tem pessoas Que não conseguem Enxergar direitinho, né Então você vai tá riscando aí Com caneta mesmo, tá? Risque com o que você achar melhor Risquei aqui o molde Vou cortar Por cima do risco A vantagem do palito é essa Porque não marca Pronto, depois do molde cortado Ó Tá aqui ele cortadinho O que é que eu vou precisar Pra tá frisando ele Eu vou tá utilizando O fundo de uma garrafinha Aqui do lado Vai tá a foto Da garrafinha que eu peguei, gente Porque eu cortei E comecei a fazer E esqueci, né De deixar ela inteira Pra mostrar pra vocês Mas é essa garrafinha aqui Garrafinha de lanche Escolar Você vai cortar Bem aqui embaixo Bem embaixo do risquinho Você vai tá cortando Pra você tá Utilizando ela Se caso você quiser Fazer uma flor maior Você vai tá usando A garrafa maior Vai depender do que você Quer fazer E também vai tá Utilizando também Um molde maior Vou usar Da cor que eu quero E verde também, tá? Então pra flor que eu vou montar Eu vou usar Três de cor E duas verdes Pra gente tá fazendo O miolinho dessa flor Eu peguei esse pedaço De EVA Que ele tem De comprimento Nove centímetros e meio E de largura Ele tem três centímetros Nove e meio por três Aqui vocês vão deixar Uma média de Meio centímetro Sem o corte Vamos cortar aqui Fininho Pra fazer a vassourinha Bem fininho Quanto mais fininho Você cortar Mais bonitinha Ela vai ficar Então cortem Bem fininho Cuidado Pra não tá Ultrapassando Essa vassourinha Aqui Bem fininho Mesmo Como eu falei O segredo é Quanto mais fininho Você cortar Mais bonito O miolinho Vai ficar Tá? Cortei aqui Fininho Com o pedaço De arame Número 18 Esse aqui Já tá coberto A dobrinha Aqui Fecho Ela Bem pequenininha Aqui Vou tá Utilizando A cola Eu prefiro Trabalhar Com a cola Instantânea Coloco aqui Um pinguinho Na pontinha Aí ao fazer Isso aqui Vou passar A cola Um risco De cola Nele Espalhado Gente Quando vocês Estiverem Enrolando Vocês puxem Esse EVA Pra ele Ficar apertado Pra ele Não ficar Tão folgado Então Você vem Enrolando E puxando Ele Assim Dessa forma Vê que ele Já quer abrir Certo? Então tá aqui O miolo As pétalas Vamos agora Para a sanduicheira Como eu falei A base Que eu vou Estar utilizando É essa daqui Com o auxílio Do palito Eu vou colocar Lá Pra aquecer Pra vocês Verem Tá? Muito simples Se aqui Tem seis Pontas O ideal É que eu faça O molde De seis Se tem cinco Pontas Faça o molde Com cinco Que se adapta Aqui Com certeza Tá? A minha sanduicheira Tá aquecida Vou colocar Aqui a pétala Gente Vai variar Essa que eu fiz Rosa Ela é de três milímetros Então ela vai demorar Mais pra aquecer Do que essa daqui Que é um e meio Tá? Então vocês Tem que ter Esse cuidado Com o EVA Quanto mais grosso O EVA for Mais aquecida Ele tem que ser Então vou deixar Que ela aquecer Mais um pouquinho Já vou deixar Aqui a base Pra vocês verem Como é que coloca Vou retirar Ela aqui Cada pontinha Dessa gente Vai ficar Nesse espaçozinho Aqui Da tampinha Você vai colocar E vai preencher Com o dedo Ela é a casa Tá vendo? Só que você tem Que pressionar Com o dedo Aqui por dentro Pra ela ficar Bem Boleada Quando ela sai Tão vendo? Ela fica assim Bem boleada Mesmo A verde Eu não vou nem Fechar a sanduicheira Porque como eu falei Ela é mais fina Eu vou deixar A sanduicheira Aberta mesmo Pra ela receber O calor Da sanduicheira Pronto Aqui ela já tá Aquecida Coloca e faça O mesmo processo Cada bolinha Dessa Uma pétala Cada bolinha Dessa Uma pétala Coloco E pressiono Espero Esfriar Aqui E aqui Ó Essa é a Cépala Vou fazer Duas Essa daqui Uma Pro miolinho Eu vou colocar Aqui na sanduicheira Com o aramezinho Coberto Ó Ela já vai Abrindo Vou colocar Pra aquecer Mais Esse miolo Pronto Aí aqui Eu venho E faço Finalizo Com a mão Abrindo mesmo Com a mão Pronto O miolo Da flor Tá pronto As pétalas A folha Que eu vou Estar utilizando É essa daqui Eu não vou fazer Por que Se você não Viu como eu fiz Essa folha Tá aqui Nesse vídeo Passo a passo Da margarida Sem frisador Tá aqui A folha Quer aprender Como é que eu fiz Essa folha Entra nesse vídeo Aqui No final Dessa aula O vídeo Vai estar Aí linkado É só você Clicar Pra assistir Também Como fazer Margarida Sem frisador Agora vamos Pra montagem Dessa flor Bom gente Pra montar ela Como eu falei As três De cor A verde E o miolo E o miolo Vou pegar aqui A primeira Furo no centro Dela aqui Com o próprio arame Porque o arame Que eu tô usando É o arame 16 ou 18 Que são os mais resistentes Se você tiver usando O mais fino Já não pode fazer isso Vou aqui Em cada pétala Vou dar um corte Pequeno Entre uma e a outra Vou dar um corte Pequeno Entre uma e a outra Ao fazer isso Vou passar cola Aqui no fundo Do miolo Da flor Pra encostar nela A gente fica Parecendo beijinho Só que sendo menor Fica muito linda Aqui ó Na primeira pétala Vou passar cola Embaixo Pra ela encostar No miolo A segunda Eu já não passo A cola embaixo Eu passo cola Aqui na lateral E encosto Uma na outra Eu passo a cola Aqui na lateral E encosto Uma na outra E assim Eu vou colando Todas essas Laterais Se o seu Se o miolo Da flor Ficar passando Demais da flor Você tira o excesso Aqui Vou encostando Aqui E assim Vou fazer Até colar Todas as laterais Uma na outra Aqui eu acho Que o miolo Ficou passando Demais Então eu venho Então eu venho E corto O excesso De pontinha Que ficou Passando Pronto Essa parte Aqui ainda Tá Aberta Eu quero ela mais Fechada E encosto Na flor Ela fica assim As outras As outras duas Vou colocar Aqui também Embaixo Passo cola Isso aqui Embaixo Quando eu encostar Eu tenho que me Certificar Que ela tá Intercalando Ou seja A pétala De baixo Está no meio Da de cima Encostei aqui Sei que tá Intercalando Agora Cola nas laterais E encosto No meio Nas laterais E encosto Aqui na flor Nas laterais E encosto Já Na flor Mas você encosta Mesmo pra ela subir Senão ela vai ficar baixa Ó Pra ela aparecer Aqui em cima Cola Nas laterais E encosto Aqui intercalando A de cima Cola E encosto Aqui Fácil né A terceira E última Da flor Do mesmo jeito Furo aqui Cola No fundo Daqui Já está Na flor Me certifico Que ela tá Intercalando Cola Nas laterais E encosto No espaço Que ela está Ó E encosto No espaço Que é pra ela ficar Ó Você pode até Passar um pinho De cola Na pontinha Aqui em cima Pra ela ficar Melhor Pra ficar melhor Pra você Ó Ó Cola E aqui E aqui Ó Essa daqui Faltou um pouquinho De cola E encosto Aqui Ó como ela tá Ficando Ó Em seguida Vou colocar Também Aqui A que seria A sépala Centralizo Gente Do mesmo jeito Cola Embaixo E também Se certifique Que ela tá Intercalando Pronto Aqui Um pinho De cola Nas laterais Pra ela Não ficar Tão Baixa Se você Não quiser Fechar Ela Passa Só a cola Embaixo Pra ela Criar Um volume Aqui Um volume Nela Do mesmo Do mesmo Jeito Furo Embaixo Cola E quando Eu coloco Aqui Vou me Certificar Que ela tá Intercalando Da primeira Pouco De cola Nas laterais Pra que Ela não Fique Tão Fechada E também Que não Fique Tão Aberta Ó E é Essa A montagem Do A flor Simples Vou montar Pra vocês O ramalete Pra vocês Verem Como é Que vocês Podem Tá Fazendo Aí O ramalete É um Arranjo Pra vocês Tá Aqui Ela Pronto Eu tenho Mais Aqui Dela Pronta Quando Vocês Fizerem Ela Dê A inclinação Nela Aqui Embaixo Pra Frente Tá É Importante Que vocês Dê Esse Declínio Aqui Na Flor Que a gente Chama Selar Vou pegar Aqui A primeira Olha As folhas Que já Estão Prontas Aqui Vou Colocar Aqui Em cima Duas Folhas Eu Vou Estar Usando Gente A linha Pra fazer O acabamento Com papel Crepon Mas Você Pode Estar Usando A fita Floral Aí Você Que sabe A linha Que eu Estou Usando Pra quem Não Conhece É A linha 10 Se Você Não Sabe O que É Linha 10 É Linha De Pipa Tá Então Essa Linha De Pipa É A Linha 10 Vou Segurar Aqui A ponta Dela Não Tendo Linha 10 Usa Linha Que Você Tem Casa Só Basta Dar Duas Voltas Na Linha Uma Folha Do Fazer Fazer Vou Tirar Esse Excesso De Linha E Vou Estar Cobrindo Com Papel Crepom É Importante Que Vocês Já Façam Logo Esse Acabamento Com Papel Crepom Ou Com A Fita Porque Se Você For Deixar Para Fazer Depois Você Vai Se Prejudicar Porque Vai Ficar Difícil Você Fazer Um Acabamento Então Sempre Que Você Tiver Usando A Linha Já Passa Logo A Fita Ou Papel Crepom Você Vai Fazendo Acabamento Com Que Você Tem Na Sua Casa Tem Gente Que Tá Fazendo Até Com TNT Que Tá Dando Certo Bacana Aí Né Passo Aqui O Papel Crepom Cola Branca Começo Daqui Para Cobrir Esse Acabamento Bem Mesmo Teço E Aqui Em cima Eu Abro Para Um Lado E Abro A Folha Para O Outro Vou Dar Mais Um Espaço Para Colocar Mais Uma Aqui Ó Vendo Vou Novamente Com A Linha Vou Dar Um Espaço Aqui Que Eu Quero Ela Dessa Altura Quatro Voltas Firmes Três Voltas Firmes Vou Colocar A Folha Aqui Atrás Dela Essa Folha Como Eu Falei Vai Ficar Linkado O Vídeo Que Eu Ensinei Fazer Essa Folha Com A Margarida Ó Firme Coloquei Uma Folha Vou Colocar Mais Duas Folhas Uma Do Lado Da Outra Aqui E Vou Estar Colocando Aqui Do Outro Lado Também E Passando A Linha Sempre Firme Para A flor Não Ficar Rodando Gente Vocês Tem Firme E Voltar Que Aí Evita Do Ramalhete Ficar Folgado Evita Das Folhas Ou Das Flores Ficarem Rodando Então Sempre Vocês Desçam A Linha Bem Firme E Viesando Para Baixo E Subindo Ela Desce E Sobe Ela Chegou Aqui Da Laçada E Tira Essa Linha Gente Por Coloquei Três Folhas Mas Vocês Querendo Coloquem Mais Organizo Aqui A flor Onde É Que Eu Quero Tá Vendo Que Ela Não Balança Vou Estar Passando Aqui Já O Papel Crepon Também Por Conta Do Acabamento Isso Aqui Ajuda Bastante Para Depois Vocês Não Ficarem Com Preocupação De Fazer Esse Acabamento Aqui Quero Colocar Mais Uma Aqui De Lado E Outra Aqui Do Outro Lado Para Isso Eu Vou Estar Utilizando Nelas Também Uma Folha Que Seja Pronto Aí Está Aqui O Ramalhete As Duas Que Eu Coloquei Como Eu Mostrei Para Vocês Gente Quando Vocês Foram Colocar Já Da Inclinação Nela No Arame Para Você Saber O Local Que Ela Vai Ficar Essa Eu Quero Que Ela Fique Aqui Ó Então Venho Com A Linha Eu Aconselho A Linha Porque Vai Ficar Mais Firme O Seu Ramalhete E Não Vai Ter O Risco De Ficar Rodando As Suas Flores Então Por Isso Que Eu Trabalho Muito Com A Linha Se Você Quiser Só Passar Fita Você Passa Mas A Linha Ela Ajuda Nessa Nessa Questão Das Flores Não Ficar Balançando Ela Dá Mais Sustentação Nas Flores Vou Colocando Aqui Ó Como Eu Falei Vou Amarrando Sempre A Linha Descendo Até A Última Pontinha Do Arame Porque Isso Também Faz Com Que O Ramalhete Fique Mais Firme Por Isso Que A A Linha Usa A Linha Para Estar Amarrando Bem Para Ela Ficar Bem Fixa E Segura Não Ficar Com Risco De Ficar Balançando Ou Soltando As Flores Porque Essas Flores Elas São Pouco Pesadas De Novo Acabamento Mas Já Se Tem Que Ficar Fazendo Isso Ai É Dar Trabalho E Não Sei O Que Gente Artesanato É Isso É Paciência Né Se Quiser Uma Coisa Para Agora Instant É Só Macarrão Instant Tâneo Mesmo Assim Você Tem Que Esperar No Fogo Né Então O Artesanato É Isso É Paciência Quer Um Trabalho Bem Feito Então Faça Bem Feito Porque O Mesmo Tempo Que Você Gasta Fazendo Um Trabalho Malfeito Você Gastaria Fazendo Ele Bem Feito Né Com Bom Acabamento Tá Aqui O Ramalhete Certo Essas Duas Aqui Eu Vou Colocar Também De lado Aqui Mas Só Que Mais Baixa E Antes Eu Vou Colocar Umas Folhas Aqui Embaixo Para Definir O Espaço Delas Para Cá Vou Colocar Umas Três Folhas Aqui Embaixo Dessa Daqui Com a Linha Olha O Processo Da Linha Aqui Coloquei Uma Folha Vou Colocar Mais Outra Aqui Para Definir Esse Espaço Vou Colocar Mais Aqui Essa folha Foi sem Frisador Que eu Fiz Quer saber Como vai Estar no Vídeo Da Margarida Aí Tá No Final Desse Vídeo Vai Estar O Link Da Flor Da Margarida Mostrando Como Foi Que Eu Fiz Essas Folhas Para Você Que Tem Curiosidade De Saber Como Fazer Uma Flor Frisada Sem A Utilização De Frisador Amarrei Não é necessário Você sempre Ficar fazendo Um acabamento Não Eu estou Fazendo Esse Acabamento Porque Eu vou Descer Essa Linha Entendeu Agora Se eu Fosse Amarrar Tudo Aqui Eu não Estaria Fazendo Ele Eu só Vou Fazer Esse Acabamento Dessa Linha Porque Eu vou Descer As Flores Então No Que Eu Descer As Flores É Para Linha Não Ficar Aparecendo Vou Espalhar Aqui Essas Folhas Que Eu Coloquei Para Estar Cobrindo Esse Espaço Aqui Tá Aqui Então Agora Eu vou Colocar Uma Do Lado Para Cá Eu quero Nessa Altura Vou Estar Passando A Linha Novamente Eu quero Essa Daqui Nessa Altura E Voltar Passando A Linha Ó V Novamente Aqui No Mesmo Sentido A Linha Vou Estar Amarrando Aqui Sempre Descendo Até A Última Ponta Do Arame Subindo Aí Eu tenho Mais Folhas Aqui O que Eu posso Fazer Eu posso Colocar Essas Folhas Para Frente Do Ramalete Ó Posso Estar Colocando Essas Folhas Para Frente Do Ramalete Aqui Ó Ó Pra Frente Aqui Ó Eu tenho Mais Aqui Aqui Na Frente E Vou Colocar Essa Folha Aqui Também Pra Dar Um Destaque Nas Minhas Flores Vou Tá Aqui Usando A Linha Então Gente Eu Deixei Aqui Ó Ela Toda Bagunçada A única Coisa Que Eu Fiz Foi Passar A Linha Pra Depois Não Tá Dizendo Né Porque Tem Canais Por Aí Que Já Mostra Tudo Pronto Aqui A Gente Mostra Fazendo Mesmo A única Coisa Que Eu Fiz Foi Esse Acabamento E As Flores E As Folhas Aqui Subindo Pra Fechar Aqui De Lado E Fechar Também Aqui Do Outro Lado Pra Elas Ficarem Assim Organizada Tá Ó Aí Aqui Você Vai Organizando Essas Folhas Ó Tá Aqui Tá Pronto Pra Você Colocar No Já Aqui Com Agila E Pronto E É Esse Aqui O Nosso Trabalho Que Ficou Hoje O Que Vocês Acharam Deixem Comentário Aqui Vamos Tá Trazendo Também Modelos De Flores Diferentes Trabalhos Diferentes Pra Todas Vocês Viu Beijo No Coração De Vocês Fiquem Com Deus E Até A Próxima Tchau